Mion, olha só isso! A Ana foi indicada ao Prêmio Caboré como profissional de marketing do ano. Nossa! Agora, sua missão é contar os feitos dela pra todo mundo. Pode deixar com estagiários, ó. Elogiar a Ana é fácil. Mion! Ei! Vocês sabiam que a Ana tá por trás de todas as campanhas da TIM? Ela é muito parceira, bota a mão na massa e ainda é super alto astral. Obrigada, Izzy Mionzera. Olá, eu sou a Ana Paula Castelo Branco, diretora de comunicação e branding da TIM. A indicação ao Caboré é uma honra e a coroação de um trabalho de muita ousadia, consistência e resultado feito a muitas mãos. Por isso, eu queria agradecer e dividir esse momento com a minha incrível equipe que também faz parte dessa conquista. Ah, e peraí que meu estagiário tem o último recado pra dar. É! É a Ana da TIM! Pode botar nela, viu? Pode botar sim!